A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Três minutos, mais duas mãos, na frente, que tá... Depois de uma disputa, eu suspeito todas as batificadoras. Desculpa, aqui, vem, vem, vem... O respirador, aqui, vem... O respirador, aqui, vem... O respirador, aqui, vem... O respirador, aqui, vem, vem, vem... O respirador, aqui... É ponto aqui pra abrir mais um... Desculpa, esse um principal com um 8, o forte, naquilo de Vigil, pra vir, está por mim... É tipo, a posição vai ter no clube do que Mossoró... Forno i5 city buscou, a situação vai ter no polizão... É tipo, a Takesawira éodina que agora vinha na quarta pigmento, de turnzando naquilo de Vigil, pra virar nocolino do ving nowe tá naquilo de Vigil... Três minutos, desculpa, vão ter no clube do Vasco... Mas oceano giro de Vigil, pra virar no caminhão, Oceano lig cause. É de Zaino, o que a gente já está em casa... Aplausos 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 Jovem Pan Valeu! O que é que faço dele que morrar?